Ora balsa, vamos lá aqui começar mais um vídeo. Ora, se vocês viram o último vídeo, a terminação da cabeça aqui na Vencoma, já sabem que o episódio seguinte era este, é o episódio do bloco e começamos com uma cambota que um rapaz me arranjou para tentar-me safar. Vamos lá ver, o rapaz teve boa fé, arranjou uma cambota, de bora, foi oferta, ele disse, olha, safar a ti é conteúdo para o canal e eu dou-te aqui de cambota. Agora, o Sr. Ricardo está aqui a fazer já as devidas medições, vamos ver se está boa e arrancar para o bloco. Deixa eu dar a introdução, já vamos ver como é que isto está. Fiquem por aí! Música 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 Nem sequer desgaste-se. Existem cotas mínimas e máximas. Existem desgastes admissíveis. E estar dentro desses parâmetros, mais chegado até à parte superior. Top! Um grande obrigado ao meu seguidor. Não vou estar a dizer nomes nem coisas, senão ele pode não gostar. Mas é só uma cambota, é impecável. Foi lá o primo do primeiro tiro. Está feita a parte da cambota que era o que me preocupava mais. Já é difícil almejar coisas dessas, claro. Agora é difícil. Está feita a cambota, vamos arrancar para o bloco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, Ricardo, já estamos aqui no... A gente tem que estar aqui a mais. Estás agotado, amiga. A gente tem que estar aqui a mais. Isto não é para o Youtube. Já estamos aqui na parte do bloco. O homem está aqui a trabalhar nele. Explica-me o que é que ele percebeu. O que é que ele está a fazer. O que é que se faz. A primeira fase deste bloco foi praticado. Para praticar a fase para garantir a planificação. Quanto estava de empenho? Quanto? 800 reais. Tinha 800 reais de empenho. Para garantir que está 100% de plano. Para praticar a fase. E agora, com certeza é eficaz o cilíndico. Os cilíndicos estão. Cumprindo as impressões do fabricante. Neste caso são 8 centésimas tamanho de folga. Entre a camisa e o cilíndico. Nesta fase ainda não vai ficar com os 8 centésimas de folga. Porque está a ser rectificado. Posteriormente vai passar para a máquina de folga. O processo simples. E aí sim estará dada a folga certa. Neste momento vamos tirar meio molímetro ao bloco. Este mesmo molímetro o acabamento fica mais rugoso. Portanto não fica final. Não é um excesso final. Portanto é apenas para desbravar e tirar o material. Ficamos a ter um décimo e meio daquilo que é medida final. Um décimo talvez daquilo que é medida final. E depois fazer o acabamento final. Desde o cruzado que é necessário para a beligrificação e procedimento final. Até à medida. Que é aquela que é importante cumprir. Top, top, top. Mais uma vez. Não me canso da gracia. Já tinha-me mostrado. Fiz o vídeo do unboxing. Se não viram passem lá a ver. A Itália NRC de grande apoio. É uma marca que tens trabalhado bem agora. Sim. É uma marca que nos dá garantias. Desde a qualidade de construção. Que pode mostrar a parte dentro. Não deixe cair. É totalmente maquinata. Desde a qualidade de construção. Até àquilo que eu disse. Com a facilidade de comunicação. Top. Mais uma vez. A obrigadão está aqui. Espectacular. Com a facilidade de comunicação. Com a facilidade de comunicação. Ponto. Resulta. Depois disso. Ou seja. É muito difícil. Umas empresas muito grandes. Que levaram para Portugal. Com um mercado muito pequeno. Um muito menor. No caso. Tanto conseguimos apoio da aldeia. Não é o caso de Itália NRC. Foram que cicloce logo. Exatamente. Logo mesmo. Olha. Este processo aqui. A gente está a conseguir documentar. Aquele. Aquele depois. Mandas-me. Manda-me. Isto demora. Mais ou menos. Quanto tempo demora este processo. E aquele. Este caso aqui. Está a duas horas. Duas horas. Já faço. O despedimento. O despedimento. É uma coisa para ir. Quarto horas. Ok. E é. São os dois. Últimos processos. Até armar o bloco. Agora. Tira a lavar. E está pronto. É. Pronto. Então olha. Vamos ficar aqui. Com o episódio. Já explicámos. O que é que consta. Estes dois processos. Eu vou deixar. No take a seguir. Aqui é o que depois mandas-me. E preparem-se. O próximo episódio. É armar o bloco. Vamos. Vamos. E vamos armar. Tudo. 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 É. O próximo episódio vai ser mais vivo. Ver tudo a voltar ao sítio. Tudo vai. Vou deixar na descrição. Mais uma vez. O link da VECOMER. O link da VECOMER. O link da Itália NRP. Foram impecáveis. E eles fazem-se também. Por medida do tomamento. Eles têm dielas. Fazem pressões. Embriagens. Também fazem embriagens. Olha isso. Não sabia. Podemos. Podemos. Olha o gajo. Desculpa lá. Estão está a trabalhar. Podemos facilmente. Dar um projeto mais possam. E eles conseguem fazer isso. Conseguem adaptar. Pronto. Vou deixar o link dos homens na descrição. Os meus. Os da VECOMER. Está tudo lá. Fiquem agora atentos ao próximo vídeo. Que vamos meter o motor. Quase ao sítio. Quase ao sítio. Quase ao sítio. GAS! Em baixo. É a cilindra. Aqui. Está-nos a dizer que o cilindro em baixo. Está mais que está do que em cima. E ela sozinha corrige. anderia do quadro. E aí E aí E aí E aí Diz a máquina de corrigir o valor mais o 7 centésimos, se agora mediu, é que a gente nunca mete a máquina a fazer logo a medida final. Se achamos que falta um décimo, falamos 5 centésimos. Fazemos, medimos para conferir, falta mesmo 6, falta 0 e falta. E aí já podemos pôr na máquina o valor aproximado. Agora provavelmente não ficar já bom há de ficar a um centésimo ou dois. E aí 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 E aí